Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula. Eu sou o Dr. Edelson. Você já ouviu falar sobre DIP ou doença inflamatória pélvica? É isso aí. Nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês os principais sintomas dessa doença inflamatória pélvica, suas complicações e as formas de tratamento dessa doença inflamatória pélvica. Então se você está passando por esse problema, se você conhece alguém que está passando por esse problema de saúde, vai clicando aqui em compartilhar, aproveita e se inscreva no canal e ative as notificações para você estar recebendo aí sempre as notificações de novos vídeos que estaremos postando aqui. A doença inflamatória pélvica ou DIP, como é conhecida, não se tem muitos relatos de quantos pacientes estão que cursam com essa doença aqui no Brasil, mas de uma fonte americana, cerca de um milhão de mulheres cursam por ano com uma doença inflamatória pélvica. E estima-se que de 2 a 10% de todas as mulheres na idade fértil apresentam a sintomatologia da doença inflamatória pélvica. Então, o que é a doença inflamatória pélvica? A DIP é uma inflamação dos órgãos reprodutores, o útero, o ovário e as trompas. E essa doença, ela se dá como uma doença de transmissão sexual. As bactérias mais comuns que produzem a DIP são a Neisseria gonorreae e a Clamidia tracomatis. Essas duas bactérias são as mais comuns. A Clamidia, ela vai produzir uma DIP subclínica e crônica com uma sintomatologia mais branda ou não tão agressiva. E a Neisseria gonorreae vai produzir uma DIP aguda com a sintomatologia mais agressiva e uma doença precisa ser tratada de imediato. E quais são as causas para desenvolver, então, essa doença inflamatória pélvica? A vagina da mulher, o canal vaginal, tem uma flora bacteriana normal que essa flora, ela cria uma barreira de proteção para outras bactérias. E quando há uma quebra dessa barreira de proteção, ocorre uma infecção por outras bactérias que não são do trato vaginal normal, quebrando, assim, esse ecossistema e vencendo essa barreira de proteção. E as bactérias Neisseria e Clamidia, elas são bactérias de transmissão sexual. Então, quando essas bactérias, elas entram em contato com esse ecossistema, ela cria os seus mecanismos de defesa e acaba com esse sistema de proteção aí da vagina, ocorrendo, fazendo a contaminação local e depois a contaminação dos órgãos superiores aí da cavidade pélvica da mulher. Cerca de 15% das mulheres com Neisseria e Clamidia, elas desenvolvem essa doença inflamatória pélvica. Então, quais são os fatores de risco para desenvolver uma DIP? Como eu falei para vocês que essas bactérias, elas são de transmissão sexual, essa contaminação, ela vai imitar-se uma DST. Pacientes que têm múltiplos parceiros e fazem, têm relação sexual sem camisinha, têm uma maior possibilidade aí de adquirir essa doença. Por quê? As mulheres celibatárias ou monogâmicas com os parceiros fiéis, tem uma, quase nulo ou isenta a chance de produzir ou passar por essa doença inflamatória pélvica. Então, quais são os outros fatores de risco que pode estar ocorrendo aí para desenvolver essa doença inflamatória? Já ter tido uma DIP anterior, uma entre quatro mulheres, elas retornam ou elas fazem uma DIP posterior ou ela vai cursar com uma DIP crônica. Idade sexual entre 15 a 25 anos, uma vida sexual ativa, ter múltiplos parceiros, o hábito de ter relação sexual sem camisinha, ter parceiros sexuais infiéis, cursar com uma DST, hábito de fazer ducha vaginal. Por quê? A ducha vaginal, ela vai empurrar as bactérias para o trato superior da vagina e se está com alguma dessas duas bactérias que são as mais frequentes que eu falei, essas bactérias, elas vão subir para a cavidade superior e vão estar produzindo uma DIP. Ter colocado DIL recentemente. O DIL também, ele ingressa na cavidade uterina, Então, a probabilidade de passar por uma contaminação com essas bactérias também aumenta. Qual que é a sintomatologia da doença inflamatória pélvica? O primeiro sintoma é a dor abdominal de forte intensidade que se localiza aí na parte inferior do abdômen. Outras, algumas mulheres, essa dor vai ser ativa, rápida e de forte intensidade e em outras, elas vai ser leve, com uma duração que pode durar aí meses ou anos, que é a DIP crônica. Então, os sintomas, eles vão estar relacionados aí na parte vaginal da mulher e vão piorar muito em cada relação sexual, se a mulher é ativa sexualmente. Outros sintomas são corrimento vaginal amarelado ou esverdeado, sangramento vaginal fora do período menstrual, sangramento vaginal após o coito ou a relação sexual, menstruação irregular, disúria, que quer dizer dor ao orinar, febre acima de 38 graus e intensa dor ao exame ginecológico. Algumas complicações da DIP aguda, que é o síndrome de Fritz-Hugh, a inflamação da cápsula do fígado por essas bactérias. E aí vai se formar um abscesso e esse abscesso, ele recebe um tratamento cirúrgico aí para extirpação do mesmo. Graças a Deus, que é bem raro essa síndrome de Fritz-Hugh-Kurtz. Como eu disse, as complicações aí crônicas da doença inflamatória pélvica produzida pela clamídia tracomatis, que vai causar essa doença crônica, são a dor crônica do abdômen inferior da mulher, infertilidade por essa inflamação aí nas trompas e os abscessos que são produzidos aí ao longo do tempo na cavidade inferior do abdômen da mulher. E como é feito o diagnóstico então dessa doença inflamatória pélvica? O diagnóstico, não há algum exame específico para essa doença, o diagnóstico é feito com a coleta da história clínica da paciente e os laboratórios como o hemograma, o PCR, que definem uma triagem infecciosa nessa paciente. E o exame ginecológico, ele deve ser feito toda vez que a mulher apresentar essa dor em baixo ventre. Em alguns casos, o ultrassom vai ser pedido para ver e avaliar como está essa cavidade aí pélvica inferior e os órgãos reprodutores femininos aí para ter uma certeza que não há uma afecção desses órgãos aí. E o tratamento da doença pélvica, ela se dá geralmente com antibióticos. Nesse caso aqui, um tratamento natural e alternativo seria buscar aqueles chás ou aquelas lavagens com banho de assento com chás anti-inflamatórios que eu já deixei aqui em outros vídeos para vocês. O tratamento, ele se dá especificamente com antibióticos e os antibióticos mais usados para o tratamento dessas doenças é a amoxilina, a ceftriaxona, a doxiciclina, metronidazol e levofluxacino são os que os médicos mais prescrevem nesse caso. E toda essa doença, ela necessita de um acompanhamento aí ginecológico. Uma certeza que essa doença foi tratada de uma forma correta para você mulher não ter problemas com essa doença inflamatória crônica porque esse sim vai que vai produzir as piores complicações aí como as sinequias de abdômen, as gravidez ectópicas e as disfunções sexuais aí na mulher. Então, se você está inscrito aqui nesse canal, muito obrigado. Se você ainda não está inscrito, aproveita e se inscreva aqui embaixo aqui ao lado do meu nome. Ative as notificações para você receber outros vídeos que serão postados aqui. Meu, muito obrigado.